Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também tô bem, mais uma vez eu quero perguntar, essa vez aqui mais um episódiozinho, mais um hackzinho do episódio 21 daquela temporada de Kuroko no Basket, ou 71 como você preferir, e mano, ansioso aí pra ver depois desse comeback aí dessa volta que a Seren deu, né, contra a Hakuza, né, cara? É, Kuroko ou Brabo, né, mano? É, o Brabo tem nome, né, velho? Exato. O nome dele é Kuroko. E Gonzaguinha, antes disso eu vou comentar com a galera que nós temos um Instagram, arroba do Animes Hacked, também temos um Discord, né, que fica, então vocês podem entrar aqui na descrição, ou no comentário fixado, tem lá tudo certinho, e também queria comentar com a galera que nós estamos trazendo muito anime novo com essa temporada nova, né, Gonçalves? Exato, estamos trazendo aí, saiu ontem Fire Force, hoje a gente deve estar trazendo outro, amanhã God of Fire School, então é muita coisa, e aproveitar também que o puder. Muita coisa boa, é zero, vem muita coisa maneira por aí. É, vira membro aí, que a gente tá com bastante coisa exclusiva que vamos fazer pros membros, né, então quem puder, considere virar um, ajuda demais a gente. Vou pedir aqui likezinho, se inscrever no canal, ativar o sininho, do lado do botão de inscrever no canal, tem o botão de seja membro, dá uma olhadinha lá, dá uma considerada lá, porque tem muito benefício maneiro, e tem pra todos os preços, todos os gostos. Então, Gonçalves, sem mais enrolação, bora lá, mano? Ó, bora, né? Faz aquela contagem pra nós, the Chinese! Só se for agora, um, dois, três, vai. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três. É, aí dá um, a gente viu, né, mano, que é verdade. Regulado pelo Kuroko. É verdade, ele não ganha dele, no X1, mas ele pode ganhar de outras maneiras, né, velho? Ó, né? Ele é Kuroko, é o brabo. O brabo tem nome, e o nome dele é Kuroko. Olha, é ferramenta da caixa, né, velho? Sim. A caixa é muito brabo. Miserection Overflow. Mano, o a caixa é o verdadeiro estrategista, né, mano? É, o brabo, ele. O a caixa é a lenda, né, mano? Eu acho que, mano, a caixa mal chegou e já é o meu segundo favorito. É. Ó, é verdade, o Kagemi tava na zona, né, mano? Sim. É, o cara virou o bait, né, pra pegar a tensão do Kagemi. Eu tô gostando do duelo deles dois, velho. Olha, mano. É, ele sai, mano. Vai usando o peso dele, é a força, né? Olha o Tepé e nem a... Uuuh, joelho, velho. De novo. Nossa, mano. Não, se pá, o Tepé ia até aguentar fazer essa briga aí, mano. Mas com o joelho do jeito que tá, não aguenta, né, velho? É. Terceiro ali já. Vai faltar quatro minutos pra terminar o tempo. Ô, mó triste o Tepé e tá machucado, velho. Fico triste, eu não lembro disso. Sei que eu peguei um carinho pelo personagem, tá ligado? Ai, sei que... Puta, o Tepé tá machucado. Ah, no Kuroko já fez isso. Mas deve ser uma agulha pesada pro cara, né? Tipo assim, mano, eu sou um nada aqui. Eu sou só o bait, tá ligado? É. O bagulho pesado pra a mente do cara, né? Olha, o Kuroko tá determinado, hein, Rai? Passizão. Passizão. Ah, cara de gato, né? A lenda. Ele tá jogando há mó tempão e tá aguentando, velho. Mano, o cara de gato já fez mais pontos que o Kagame. Não queria falar não, mas eu vou falar. Cara de gato, um monstro, cara. Cara demais, velho. É. Mano, eu acho que, tipo... Ó, puxou o grito, hein, mano? Faltou de novo, defense. Defense, defense. Caramba, é isso, mano? Vai, que vai seguir, tá junto aí, galera. Aí, ó. Pronto. Começou aí, ó. Deitinho na voz, vamos ver. Olha ele, desrespeitando, mano. Caraca! Olha, desrespeitando. Você viu? Podia ser mais desse... Nossa, mano! No meio dos jogos, cara... É, manda até um papo. Mano, sabe o que tem que acontecer agora? Não tem por que você tá conversando e eu tinha que ver alguém por trás e dar um tapa na bola, tá ligado? É. É, já levantou o dedinho. Você tá ligado, né? É, é isso. É. Olha! Mandou o quarto. Olha isso, cara. É da hora isso, velho. Nossa! Ah, não vai parar, velho. Você tá maluco. Ah, mas ó... Parou? Tá ligando ele. Tá acompanhando, velho. Hã? Ah, os olhos de águia, né, mano? É. Meu Hawks é um brabo, né? Mano, passar um EP sem ter se cal... Gal... Ai, mano. Mano, vamos ter que puxar a hashtag Cala a Boca Galvão, velho. Tinha lá um cara, não sei se você tá nos comentários aí, que tinha um cara lá que ele era o defensor máximo do Galvão, velho. É, mano. A gente criticava o Galvão e ele falava no chat. Para de criticar o Galvão, mano. Caraca, rir na frente do cara é... É, mano. Nossa, vai de 5 agora, hein, mano? Olha. Agora 100%. 100%, velho. Olha a fumaça que tá gerando, velho. Tá começando extinta, hein, velho. É? Tá subindo, velho. Ah, não. Tá me assustando. Não, mas... Intimida, né, cara? Não podemos negar, vai. Nossa, mano. É da hora esses efeitos, hein. Vamos ver se ele vai... O dentinho é bala demais, hein, mano. É, velho. Passou direto, velho. Passa, sim. É, era igual o dentinho no Corinthians, né, mano? Monstro, né, velho? Não enquentou. Não chegou, hein, velho. É, vamos fazer. É, só o Kagame pra parar o dentinho agora. É. Tepei não deu. É, eu falhei ali nessa situação, acho que só o Kagame segurava o dentinho. Esse pronto, quer ver que vai tiltar agora os olhos de águia, mano? Não, ó, nice, então. Bom que ele tá no hype do game, né, velho? O ruim era se ele não tivesse. É isso, mano. O cara é o dentinho. O cara chega gritando, querendo falar mó calmo, né, velho? Ah, tá bom. Eu ia fazer isso desde o começo, cara. Não precisa pedir. Tá ligado? Mó... É que ele dentou... Ele dentou, olha. Tô falando... Eita! Ele hypeou também, tá ligado? O dentinho. Ele quer humilhar os olhos de águia, né, velho? Mano, ele vai ficar passando toda hora aí, velho. Eu acho que não mais, hein, mano. Porque você viu ali que deu uma analisada boa, né, mano? Acho que esse pai, ele pegou o plano, hein? É. O Izuki. Olha lá, eu acho que ele pegou alguma coisa, tá ligado? Algum ponto fraco da técnica. Vamos ver. Vamos ver. Passou. Passou mesmo. Passou direto. Eu achei que ele ia fazer alguma coisa. É, mas olha o croco, ali. Colocou na cobertura. Hum, vai jogar ele pra trás. E o... O Izuki tá atrás, né? Vai prensar ele, né, mano? Fazer um sanduíche, tá ligado? Hum. Prensadinho o BR, mano. Previu, hein? É. É, mano. Eu achei que ele ia ter que recuar pra trás. Não teve, cara. Ó, Manzuna. Ó, é a lança. É a lança. Quando é assim por trás, a gente já sabe que é a lança, né, velho? Vixe. Ó. Cara. Tá fazendo um barulhão pra pegar. Nossa, mano. Mas ele tinha bala, velho. Terceira investida direta e ele escapou, velho. Pode fazer de novo, mano. Tá no range do... Olha o cagame, velho. Nossa, parecia o Murasaki Bara, cara. Igualzinho, velho. Você viu? Os olhos estavam a branco, mano. É. Inclusive, Gonçalves, uma galera... Não curte muito essa parada, não, tá ligado? Eu falo aqui, mano. Em pouco tempo, ele rapidão aprendeu a ficar igual o... O Murasaki Bara, né? Vai cobrir a área inteira do bagulho. É. Olha. Spoilers. Parece o pessoal aí no comentário. É verdade. Tem uma galera que dá um spoiler mesmo, né? Ih. Uh. É fake, rapaz. Olha, mais um... Ah, é. É. O cara faz a defesa e o ataque ao mesmo tempo, tá ligado? É isso. Defender, agora atacou. Monstro. Bom. Ainda assim, a diferença tá grande, hein, mano? Tá. Bem grandezinha aí, mano. Ah, é verdade. O Hyuga tá de... Tá banco, mano. Agora é a vez dele da Trachetalk, tá ligado? Que vai e volta. Olha isso, cara. Chamou de burrão, velho. Na cara dura. Cotaro. É, o nome dele é Cotaro, né? Ah, mas eu fui o Dentinho. O Dentinho é mais legal. E tá ficando brabo, hein, mano? Tá ficando chutado, hein? É. Ixi, passou pro... Pro... Passou pro cara que é a estátua do time, tá ligado agora? Ixi, errou, hein? É. Não, acho que não foi ele que errou, não, mano. Foi o... O número 5 que não... Não correu pra pegar, tá ligado? Olha! Olha! Vai dar o... Nossa, mano. O Kagami tímida até o próprio time, né, velho? Meu amigo. Kagami não. Ô, Kagami não, perdão. A caixa é muito nome. Perdão. Nossa, mano. Esses olhos brancos lembram do Maraçaque Baraná, velho? Muito bom. Ó, martelo do Thorne. Olha, mano. Nossa, tá subindo, cara. Subindo bem, velho, subindo... Caraca. Será que vai vir... Nossa, mano. Ih, acalmou, não tiltou, não. É, eu ia falar, mano, será que tem uma zona aí de outro jogador? Mas esses jogadores normalmente não entram, né, mano? É só os caras da geração mesmo e o Kagami, né, velho? Olha, o cara tá pensando, mano. Olha. Sim. Ah, os caras não é os reato, né, mano? Ah, o time da Rakuza é o time mais forte, cara, de longe. Não tenho dúvidas. Mas então, né, o que eu ia falar? Eu acho que, tipo, esses caras aí, eles devem ser igual o... O Rimoro, né? É Rimoro, né? Acho que é o nome dele do... Do irmão do Kagami, né? Não deve chegar até a zona. Deve parar antes, né? Deve ser lá o melhor que eles podem ser sem ter o dom da zona, né? Pô, o Kagami, ah, virou um muro. A área que ele cobra. Então, eu vi muita gente... Eu vi uma galera reclamando aí, tá ligado? Falando que, tipo, do nada ele já aprendeu a cuidar da área. E é verdade. Caraca. Ah, é, né? Ele falou que ele tá vindo cada vez mais fundo, né? Já tinham falado que ele aprofundava na zona. Tem passado, no real, né? Ah, sabotou. Hum, sabotou a pontinha do pé. Não deu tempo. É, é só a pontinha do pé, mano. É, o olho do Imperador é muito bolado, né, mano? Ele consegue analisar o que o cara vai fazer, tá ligado? Roubadão. Tá doido. Pronto, mudou. Nossa, o cara mudou até o grito, né? É, pra motivar. Mas é a vantagem, não tá diminuindo muito não, né, cara? Tá aí, mano, 18 pontos aí, né? É, é o que eles vão fazer, né? Que o Kagame tá cuidando da área lá. Pô, esse cara aí, mano, tiltou o Ryuga. Vamos ver se vai tiltar ele também. Qual que é o nome dele? Cara de gato. Ó, não tem como, velho. Tem uma cara de gato e vai ser isso, cara. Mas ele, eu acho que o cara de gato, ele é antitiltável, né, velho? Ó. Ó, surpreendeu, hein, velho? Olha, desmereceu ele. Caraca. A própria técnica. Desmereceu o cara de gato, é, velho? Koganéia. Mas quem que vai chamar ele desse nome, né, velho? É, é verdade, né? Ele não era bom no tênis, né? Coitada, mano. Mas no basquete ele é brabo, pô. Substituindo aí, fazendo ponto. É, na final ele tá tancando a pressão, tá fazendo ponto. Ó. Nossa, o do dentinho é a cara de gato, né, velho? O do dentinho é a chita, né, velho? A guepardo, né? Como você preferir. É leopardo. É, então tem vários nomes, na real. É que depende de que bicho que é, né? Tem várias... Tipo, é, na África chama guepardo, né? Aí tem uns leompardos também, que também é igualzinho, só que é maior, eu acho, um pouco. E ó, ele vai buscar, mano. Distraiu. O erro, mano. Nossa, mas ainda... Porra, mano, mas o... Esse cara musculoso tá dando trabalho pro TP, hein, mano? É, também, né, velho? O cara parece que tem... Pesa mais de 100kg, né, velho? Esse cara com certeza pesa mais de 100kg, mano. Olha! Olha esse passe tá belado, velho. É isso, mano. É, o Kagame também, mano. Ah, não tem como eu negar, né? O Kuroko e o Kagame ajudam demais o time, né, velho? Demais, mas mesmo. Só provocar o TP. Mas eu gosto desse cara, do musculoso, acho ele da hora. Ele fica mitando, velho, mas dá. É que o TP também sentiu o joelho, né? A gente viu. É porque, é, o cara é muito pesado, velho. É pra bater um corpo a corpo, né, mano? O joelho pesa, né, velho? A vida dá dessas, né, cara? Esse cara, mano, não... Já ouço a voz dele e já fico... Nossa, a mamãe da morada. Não ser criticada de novo. Quem é essa mina aí, velho? Acho que é a irmã dele. Ah, irmã. Mostrou lá na casa, né? É, eu não... Falaram que eu não lembro, não, cara. E ele tenta, né, mano? Você vê que ele se estica todo, né, velho? Ih, the flashback, mano. É isso, né, velho? Acho que é a mãe dele. A irmã falou? Eu não li. Ah, não parece ser mãe. Parece ser irmã, né, velho? Mas pode ser também. A gente foi mãe... É mãe nova, né? Tá motivada, hein, velho? Demais. Olha, ele pulou ainda, velho. Não travou ele, hein? Nossa, viu o gritinho do cara? Estou todo, velho. É muito bom esse gritinho dele, velho. Olha, ninguém tá acreditando, velho. Mas acho que vai entrar, hein, se ninguém for... Entrou. Entrou-se. Pô, ninguém pra lá e dá um tapinha também pra tentar tirar ela, né, velho? Caraca, a vida é a chance da vida. Calma aí também, não exagera, né? Olha o maluco ficou... Ficou bravo. Ah, é verdade, cara. É, foi por isso que ele ficou tiltado. Porque o void não dá tempo do cara pular. É, é a trava. É, eu considero travar não dá tempo de pular, né? Porque travar mesmo não tinha como, né? Olha, ele ficou pensando aí quando tava no banco. Descobriu. Acabou. Acabou, cara, na moral. Aconteceu isso com o Fire Force, que pra quem não assistiu, eu recomendo que você dá uma olhadinha aqui no canal. Mas, mano, quando o anime tá bom, cara, ele vai rapidinho, cara. Você não parece que tá assistindo 20 minutos, velho. Voa, né? Mano, na moral, velho, eu quero ver mais, cara. Tá muito bom, velho. Esse episódio foi da hora, mano. Esse episódio aí foi massa, foi ver... Foi massa ver... É... Não só, né, o Kagami, né? Brilhando, mas os outros personagens também, né? O cara de gato, os olhos de águia também mandou bem. Tepe também tá tentando, tá ligado? É. Foi da hora de ver. Mas vamos esperar ir pro próximo, né, mano? Ver aí, mano. Eu quero ver... Eu quero ver mais do Akashi, velho. Eu não vou mentir, velho. Eu tô louco pra ver o Akashi usando 100% da força, tá ligado? Que, para mim, aparenta que o Akashi tá tranquilo, tá ligado? Eles estão com a vantagem, tudo. Parece, né? Então ele não tá... Tipo, você vê que ele não tá pegando a bola e ele não fazer, tá ligado? Quem tá fazendo muito ponto é quem? É o Dentinho? É o maluco que é remessa de 3, tá ligado? É. Então parece que, tipo, ele tá mais tranquilo, né? Se segurando. É, então, se segurando. Então eu quero ver mais, mano. Eu quero ver também... O duelo, né, mano? Entre... Mais duelo, né? Entre Akashi e Kagami, né, velho? Apesar que tá até agora, todos nós tivemos, a caixa venceu todos, né? Praticamente, né? É. Tá? A caixa está esmirilhando com a Kagami, né, velho? Tá. Mas, ô, Gonzaguinha, se tem mais uma coisa a acrescentar, mano? Se eu não finalizar por aqui. Então, galera, muito obrigado mesmo pra quem tá achando até aqui. Eu vou pedir mais uma vez, se você não deixou aquele likezinho, se inscrever no canal, ativar o sininho. E também do lado do botão de inscrever, se tem o botão de seja membro, né? Dá uma olhadinha no seja membro. Quem sabe você não gosta dos benefícios que nós estamos trazendo. São bastante benefícios, então acho que vale a pena você dar uma olhadinha lá. E também os preços são bem acessíveis. Tem os valores mais baixos pra você que quer realmente dar aquela ajuda no canal, né? E pra dar aquela moral pra gente. E tem os valores mais altos também, que tem, consecutivamente, muito mais benefícios, né? Então, dá uma olhadinha lá que vocês vão curtir. E é isso, né, Gonza? É. Só fica pra ficar aqui no canal também, porque vai ter muita coisa nessa muito bom. Como a gente já havia dito, Fire Force, ReZero, o outro lá que eu não sei, o Mago King. God of High School. E outros, entre outros, que nós vamos trazer. E é isso, né, Gonzaquinha? Então, só queria agradecer a todo mundo. Valeu. Falou. Falou.